Lisboa, 24 de agosto de 1988 O quarto estava silencioso, o luar prateava as cortinas. O corpo retinha o sonho de que ele não conseguia se lembrar. Virou-se para Francesca. Está acordada? Ao aproximar o rosto, sentiu um calafrio. Não levara a sério quando ela disse sofrer do coração, pois era hipocondríaca. É claro que sofre, sofre por me amar. Arregalou os olhos, não conseguia se mexer. Seguiu-se depois o ritual. Chama por ela, sente seu pulso, cobre-lhe os lábios com a mão direita. Fim do ritual. A transitoriedade se transforma em imortalidade. Descanse, então. Que o Hades seja um lugar melhor. Ao abrir os olhos e dar pela ausência de Francesca, sentiu uma pontada no coração, a que se acrescentou um fino calafrio na garganta. Não conseguia ordenar os pensamentos ainda mesclados ao sonho. Sentiu ânsia de vômito, correu para o banheiro e vomitou. Poderia ela ter passado mal e, como Andrei dormisse pesado, decidiu ir sozinha ao pronto-socorro. Custou a ir até a estante, onde estava guardado o dinheiro que ela pedira, o dinheiro da mãe de Isabelle. Vestiu-se. A noite está escura demais para alguém se sentir seguro em casa. A penteadeira camarim tem doze lâmpadas, mas uma está queimada. A mulher se olhava no espelho e via longe. A menina está com a senhora do quarto acima do seu. Segundo o porteiro, Andrei saiu do hotel no mesmo dia em que a levou ao aeroporto. Não tem motivo para crer que não seja verdade. Teve medo de trazer a babá. Qualquer pessoa podia ser cúmplice de Luiz Octávio. As empregadas, os vizinhos, até o pessoal do comércio e do aeroporto de Trieste. Ao olhar a filha adormecida, antes de ir para o pub, sentiu-se ela mesma a vulnerável. Abaixou os olhos e quando voltou a olhar para o espelho percebeu que havia um vestido pendurado junto ao seu no cabideiro. O segurança negro entrou para dizer que estava em sua hora e ela lhe perguntou se havia uma atendente nova. Sempre há novas atendentes. Era um bom homem, pelo menos respeitador e gentil. Quanto a Cíntia, não tinha alternativa, precisava confiar. Precisava trabalhar para conseguir dinheiro para voltar para o Brasil. Qualquer tipo de trabalho, de pressa. Luiz pode mudar de ideia e sabe Deus o que pode fazer. Passou o indicador nos olhos para enxugar as lágrimas e foi sentar-se com o cliente careca. Era quase meia-noite. Da Igreja dos Anjos até o Centro Universitário pela Almirante Rei são dez minutos num passo apressado. Para quem nunca entrou na rua José Antônio Serrano e está indo para os restauradores, é fácil dobrar para o lado errado na esquina da rua a Arco da Graça com a calçada Santana. Nesses casos, a Praça da Figueira é referência salvadora, mas quem está desorientado não raciocina e, quando der por si, pode estar subindo a Rua Nova do Almada na altura dos mártires. Diante do teatro olhará para um e outro lado e a partir daí poderá ir para qualquer lugar. Não reconheceu Antônio a princípio, num terno impecável. Com ele, dois sujeitos igualmente elegantes. Vendo-os, veio a velha vontade de ser normal, próspero, feliz. Procurou nos bolsos para ver se ainda estava por ali o maço de cigarro sem utilidade há pelo menos uma semana. Pediu fogo. Mas claro, és um gajo queimado. Ao sinal, os dois outros o agarraram e o levaram para a travessa vazia. Um dava pontapés, o outro, socos no ouvido. Afinal, não teria a chance de saber se era eficaz a receita da mãe de Isabelle para sua otite, dissolver camomila em óleo de cozinha, coar e pingar umas duas gotas. Antiinflamatório natural. E para os males do tratamento anterior com antibióticos, própolis e muito sol antes das nove e depois das três, e abusar de iogurte. O mendigo faz sinais mas o guarda se limita a olhar. O mendigo atravessa a rua. A firmeza nos passos andrajosos. Ali, nos fundos do prédio. Sim, realmente. O corpo ensanguentado. Logo as sirenes. Aumentam. De todos os lados. Os carros da televisão chegam ao local da tragédia. Ali, ali. Que horas são? Amanhecia. A mulher saiu do restaurante. Era para ser uma reconciliação mas não deu certo. O garçom acabara de servir o vinho tinto a 16 graus para acompanhar a alheira e ela ainda discutia com o amante em furiosos murmúrios. Num rompante disse um palavrão e saiu. Estava com um vestido muito curto e justo e ouviu um assédio. You don't see a Portuguese woman, disse o homem. You look like north, maybe not way. Os cabelos compridos agora cacheados taparam seus ombros quando se abaixou para certificar-se de que conhecia o homem ensanguentado na calçada. Uma nuvem baixa e escura pairou atravessada pelo luar que definiu a silhueta curvilhinha. Deus do céu, é você mesmo. O que aconteceu? Meu Deus, eu nunca soube o que fazer em momentos assim. Moça, disse o guarda ao voltar com o mendigo. A senhora é parente. Pamplona, 25 de agosto de 1988. Thomas e Isabelle haviam acabado de arrumar os móveis novos na sala e sentaram-se ofegantes para ver um pouco de TV. Do nada, Isabelle perguntou a Thomas o que ele e Andrei conversavam quando ela se aproximou deles em Madrid. Falavam o quanto era linda a moça que se aproximava toda castanha. Andrei tem uma quedinha por você, você sabe. Imagina, ela enrubesse ou embora achasse o mesmo. Regarde, disse ela para disfarçar. Cé Jacques Delors, danato de sinistra. Margarete Tascher is right. Chatea, he's talking about Lisbon. Estrasburgo, 27 de agosto de 1988. Franco Bellini pegou o voo 1579 da Air France com destino a Paris no aeroporto Capodestino às 6 e 10 da manhã. De lá, tomou um trem para Estrasburgo, onde iria se encontrar com o piloto Ralph Bianco no hotel Hotel Aroque, na Place de Lagare. Ralph tinha de pegar o avião às 6 para Saarbrook, de onde iria participar de um show aéreo na Base Militar de Hammerstein. Acordaram cedo, às 3 e meia, e não conseguiram mais dormir. Olhe aquelas árvores, Ralph. Tanto vento não é bom para as acrobacias. Aposto que aprendeu isso da cultura inútil de sua potranca. Não a chame assim. Ela é minha amiga. Tanto que a deixou oficializar o caso dela com aquele brasileiro e ainda a deixou praticamente com a roupa do corpo em Lisboa, sem dinheiro e com os cartões cancelados. Por tua causa. Para te provar que o amo e não a ela, como você insinuou. Mas me arrependi amargamente. Por mim, pode falar com ela. Não acho isso. Estava zangado. Tentei ligar anteontem. Quando a deixei em Lisboa, no começo do mês, ela disse que estava num hotel próximo à região daquele incêndio. Estou muito preocupado. Deixe disso. Houve apenas 3 mortos e todos homens. E a lista dos feridos não é difícil de conseguir. Eu consegui no mesmo dia. Não tenho o nome dela. Mas continuo preocupado. Ela é muito frágil. Frágil demais, disse Ralph, rindo. Garanto que logo ela se cansa dessa aventura e volta para casa e tudo volta ao normal. Você sabe que o brasileiro me ligou ontem. Ligou. Como descobriu o teu telefone? Não faço ideia. O que ele queria? Que eu aceitasse Francesca de volta. Que tentasse salvar o casamento. Que graça. Por quê? Não faço ideia. E você? O que você acha? Por mim tudo bem. Então vou ligar para ela. Tem um número. Ela me ligou algumas vezes. O identificador de chamadas deve funcionar. Faça isso. Que cara é essa, Amori? Um pressentimento. Você e seus pressentimentos. Venha comigo. Tenho de voltar para Nápoles ainda hoje. O ministro estará me esperando à noite na casa de Pierre. Pegue um bimotor depois do show. Que horas vocês vão fazer o cardioide? Três e meia da tarde. Não dá tempo. Está bem. Então, adeus. Vá com Deus, Amori. Paris, 26 de agosto de 1988. Assim, do nada, Beatriz se largou a mesa do café, calçou as sapatilhas e saiu do apartamento, atravessou a praça e sentou-se no terráce do café do lado oposto do seu prédio. De onde estava via a mocinha de blusa rosa, muito maquiada e com as unhas compridas pintadas de vermelho, pegar delicadamente na asa de sua xícara e levá-la à boca. Era uma blusa fluida de ganga curta, beige. Não dava para ver, por causa da mesa, mas devia estar de jeans vintage e tênis, a combinação mais óbvia. Dê certo um jeans de cintura alta, a julgar pelos seios e pelo olhar de quem gosta de ser admirada. Embora não parecesse ser do tipo de moça que ligue para isso, poderia ser um tipo de jeans estampado, uma vez que a blusa lisa assim o permitia. Na maior parte do tempo não falava, apenas balançava a cabeça concordando com o que seu companheiro de mesa dizia. Parecia um assunto especial. Em alguns momentos ela arregalava os olhos, uma hora segurou a parte de trás do pescoço e, quando retirou o braço, Beatriz se percebeu o homem atrás dela e percebeu que o jornal que ele lia trazia uma foto avermelhada de página inteira. Perguntou à atendente onde vendiam jornais por ali. Fupou Vizacheteran por moi. Trovões anunciam a tempestade. Colocou o jornal na bolsa de qualquer jeito e, observada pela moca de rosa, colocou duas notas sobre a mesa, passou as belas calosas no brim grosso da calça e voltou para o seu apartamento. Não, nada havia acontecido, mas como puderam não ter deixado um meio qualquer de entrar em contato? Que tipo de esquecimento foi esse? Ou foi proposital? E o que importa agora? Logo ia chover forte. Na verdade, para um dia de agosto, estava inacreditavelmente frio. O vento varria em redemoinhos e arrancou a folha de jornal da bolsa, e a levou em círculos pelo arrondizmente. Le Monde Dernieri Edition Le Incêndio Gigantesque Dans la Capitale Portugais e Le Vie Lisbonne Mutile Rua do Carmo, Rua Garrete, Rua Nova do Almada Le Incêndio Gigantesque Dans la Capitale Portugais Le Incêndio Gigantesque Dans la Capitale Portugais L.I.S.B.O.N.N.E. Correspondance Portugais Portugais Le Reveil Dans la Matine do Geo de 25 a Out 1988 Resteira Ancal Xemar Le Violente Incêndio que Seste declara Dans la Gramagazins Grandela Ao Cordovia Lisbonne, Seste é tendo a Univitas Impressionante O Ruiz Avóis Inantes e Terravaja Almões Quinze e Meabos de Grande Importance Historic de La Baixa Pombalina Se sinistre a causa é o Patrimoine Cultura ou et Historic do Portugal Le Domedes le Plus Graves Depuis le Tremblemente de Terre D'un E.R. Novembre 1755 Que detruisite Toute la parte base De La Ville É pargnante seulemente la fama et le bairro alto Entre trente et quarante mille Persone extroverente la morte danse ceisme Le Magazine do Chiado Le Musee Discográfico de Lisbonne Le Sanccio Café Ferrari Sonti Al Jurdil Aletete de Ruines Toute une parte de Lister do Portugal A disparo a jamais sulê de Combris Lisboa 25 de agosto de 1988 Está lá É dos Bombeiros? Sim Os senhores não têm conhecimento do Grandela Já vai Ouça isso aqui é um quarto de hora arder Está bem, amigo Só recebemos a chamada agora Não temos culpa Às 20 para 5 o eletricista percebeu uma espécie de turbina expulsando a fumaça por um buraco na vitrine do armazém Gritou lá para baixo O som de sua voz se misturava ao zumbido dos túneis de fogo O vigia perguntou o que era Repetiu a pergunta antes de correr para o telefone Na rua crescia o cheiro de queimado A madeira das paredes estalava e as pessoas sentiam fáuleas no ar que respiravam A nuvem de fumaça não permite que amanheça As persianas corridas se agarravam às chamas Rolos negros se desprendem das línguas de fogo até então sem fumaça, a madeira e os papéis as tingem de vermelho O oxigênio tem que exazulados A jovem ria quando o chefe distribuía os bombeiros por zonas do caminhão na rua e vens O motorista viu a tropeçar em mangueiras cruzadas Os autotanques não conseguiam entrar na rua do Carmo por causa dos canteiros O número de pessoas assistindo aumentava Não olhavam umas para as outras Tremiam ao olhar Quando o autotanque subia para o chiado um cãozinho surgiu do nada no meio da avenida E o motorista apenas teve tempo de buzinar Foi o suficiente para salvá-lo Os bombeiros chegaram entre as 5 e 1 quarto e 5 e 20 O fogo devorando os prédios se propagava pelo quarteirão da rua do Carmo Agarrado aos estores O andar que tinha estores corridos O penúltimo andar foi onde o fogo começou a arder com mais força Do elevador de Santa Justa para a rua Nova do Almada Em meio às labaredas, havia violentas explosões Ferro retorcido e blocos quebrados de cimento O ar cheirava francamente a queimado E os bombeiros tentavam evitar a difusão do fogo por toda a zona do chiado Destroços, cinzas Depois de aparentemente controladas As chamas reacenderam na rua Garre Água a jorrar como chuva miúda Um bombeiro passou carregado Tinha queimaduras profundas no rosto Foi colocado na ambulância e levado para um hospital O rapaz que carregava a padiola pensou que era um negro Agora vê que não Helicópteros da Força Aérea Portuguesa sobrevoam a região Fumaça negra de material elétrico e plástico Prédios ameaçam ruir Se Deus permitir não cairão sobre mim De longe e do alto, do castelo de São Jorge, por exemplo A visão parecia maquete a que uma criança tivesse deitado talcos O inferno indireto da rua Garre O vento sopra em direção ao sul Os prédios cospem labaredas A fumaça aumenta e há pouco as chamas tornaram a lavrar no primeiro quarteirão à esquerda de quem sobe à Rua do Carmo O rio distante ao fundo Um ardor imenso e ruidoso Que cenário! O jovem bombeiro olhava o fogo deslumbrado Num determinado momento os jatos de água eram unicamente o que sustentava o prédio diante dele Já deveria ter amanhecido mas parece que o sol nunca existiu O sol não existe e luz alguma além do fogo brilha sobre a terra Devora paredes, telhados e pavimentos As pessoas não se distinguiam de suas sombras Olhos reluziam nas janelas como se fossem os olhos das cortinas Revoadas de cinza subiam no vento e a seguir se perdiam no abismo A escuridão absorvia as explosões e o zumbido das chamas ecoava, interminável Uma camada horrenda de silêncio se sobrepõe a qualquer som silêncio feito de madeira Do som da madeira ardendo Línguas ardentes se desprendem das fachadas que enegrecem estalando e caem com grande estrondo O encontro de labaredas contrárias tornava-se um rodamoinho de horror Folhas queimadas, madeira escurecida, lixo espalhado Ruínas de móveis e cheiro de gás Alguém clamou por socorro de uma janela próxima e o eco ficou respondendo Coisa se espatifa na terra devastada em meio a algas arra de mangueiras e botas chapinhando O som de um helicóptero se mistura ao som do fogo e gera uma outra espécie de ruído Onde vozes perplexas se abrigam Então a escada cresceu do caminhão direto para o coração dourado de uma chama aureolada De fumaça, semelhante a uma nuvem eterna Outra explosão Pode ser gás ou um aparelho de ar condicionado No telhado de uma escola, dois bombeiros orientam a mangueira no sentido do lugar onde as chamas reacenderam São 48 corporações, 543 homens e mulheres Muitos sequer se conhecem, outros sim, de vista Uns poucos partilhavam os dias e menos ainda eram amigos Alguns sabiam da história de Tavira É possível que tenham lembrado As chamas saem dos armazéns do Grandela, sobem à Rua do Carmo e a atravessam A nuvem negra se concentra na zona do Camões O panorama é dantesco, mas isso é tudo Levantou-se descalça pegando e vestindo o robe de flores amarelas e correu à janela onde no rosto a expressão de curiosidade se transformou em pavor Na velha pensão para os lados dos armazéns, uma chama corre entre as paredes Jamais vira algo assim O fogo atrai as cortinas e cospe o botijão Um homem cambaleia pelas pedras em brasa da calçada A testa escura e os cabelos crespos como os do homem que entra na sala e vê a mulher na varanda Não, ela nunca vira nada igual Parece o fim do mundo O homem abriu um sorriso malicioso O que é isso? Disse ela O que pode ser, minha linda? Já estou com saudades A mulher apontou para fora e gritou Não O que é isso? A modista morava no quinto andar e seu ateliê era no terceiro A vizinha do lado queria um vestido para ir na festa da igreja e a modista andava muito ocupada de cima para baixo pesquisando nas revistas francesas Virava as noites iluminada do lado de dentro pela lampadinha de um abajur e do outro lado pela luz amarelada do candeeiro da iluminação pública preso à parede da fachada Não raro a cabeça caía sobre os tecidos e adormecia Ficava assim por mais de uma hora Sonhava com as dívidas que pretendia pagar com o dinheiro do vestido Era sua primeira grande encomenda Estava com olheiras fundas e o rosto vincado Acordou com os estalidos e o calor As paredes derretendo Pela porta aberta não saiu Os homens entraram O fogo com eles A luz era como o dia Mas logo se fez noite ardente e sem sinal de ar A senhoria cansara de dizer que não queria animais Mas ali estava o pastor Arranhou o chão com ruído de garras e levantou-se para avançar em alguém Mas logo voltou para seu canto seguro e se encolheu, ganindo Quando eles entraram, a mulher sentiu a terra vibrar como quando relampeja A parede caiu primeiro, depois a viga Há um mar embaixo da casa, do que era uma casa Quando deu por si, estava junto à porta, os cabelos roçando na boca amarga Gritou O barulho em torno era como o barulho de ratos sobre jornal A lagrima passou pelo canto de seus lábios e quando caiu na terra era vermelha como a chuva das mangueiras Os cabelos pesavam na cintura e as mãos estavam ásperas como lixas Sentiu pela enésima vez o sabor da morte As labaredas crescem do nada e ela não vê mais os homens que vieram salvar lá Deu um passo e olhou em volta a ponto de gritar, mas respirou fundo Por que motivo deveria temer? É uma mulher honrada, trabalhadora Leva uma vida digna pregando botões e fazendo bainhas, confeccionando roupinhas de criança e de casamento Não vive de fuxico na casa dos outros Não teve tempo de pensar mais, apenas acompanhou seus salvadores pelas escadas em pleno braseiro Lembra vagamente de uma dor diferente no peito quando olhava para as vigas, ardentes primeiro e depois negras e retorcidas Agora está ali, parada no meio das pessoas, como se fosse uma delas, olhando a casa e o ateliê agora inexistentes